Tem preço aí que parece que tá valendo a pena, mas no fim das contas não passa de truque. No Inter o preço é bom todo dia, olha aí. Nesta quinta, alcatra peça inteira, quilo 19,95. Pá, peito ou acém, quilo 12,98. Coxa com sobrecoxa de frango, 4,99. Cebola, tomate ou banana, 1,89. Lava-roupa suprema, 3 litros, 6,99. Papel higiênico dama com 12,6,99. Veja, 1,95. Preço bom de verdade é só no Inter. Preço bom de verdade.